Tem um novo avião Nesse que nós estamos pintando Acho que é a área dos comissários de bordo E no almoço Porta Esse aqui é pequenininho, só tem um corredor É, eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar Eu quero um lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Que mais uma área de serviço Outra porta Abre para a esquerda Abre para a esquerda Eu quero encontrar A rosa dos ventos Tem um E me guiar Dois Eu Quero brigar Mais um piloto Passaram de prata E só voar Instrumento pra caramba Outra e de cima É Aqui eu estou Essa é a minha estrada A relação Por onde eu vou Instrumentos E quando eu cansar Na minha glória Eu vou pousar Eu vou pousar Mostrinho de comunicação Máscara de emergência Máscara de emergência Mas entende E aí mas a é ah é que eu nem em cima, na loja, em baixo, pra que serve eu não sei, tem um destes botões aqui que se apertar explode uma bomba, agora não sei qual que é, pra que serve tudo isso, sala de máquina, tá louco, aqui, tem mais bomba, aqui, tem outra fileira de botões aqui, o cara não tem tempo de mexer em tudo, não é possível, vamos ver como é a visão do piloto, tá então, ó, aqui tem outro avião lá do lado, ó, aqui tem um bem grande aqui, também tá perto aqui, these dreams go on when I close my eyes, every set of my night, I filmem um pouquinho, do jeito que tá, a gente tá filmando, tá, mostrando aqui o interior valeu pessoal